Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E finalmente estou aí trazendo pra vocês aí a origem do Verdugo, segundo o canal lá do Master Reset, canal esse que eu aprendi a gostar, vocês indicaram, eu gostei muito. Ele botou aqui, Verdugo, história não contada, origem e teoria, Resident Evil 4, beleza? E confesso pra vocês, já falei e repito aqui, esse personagem aqui do Resident Evil 4 é o que eu mais gosto, dos vilões, dos miniboys, no caso, né? Pra mim ele é muito mais difícil até do que o último boss. Estarei vindo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Hoje eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rita já sabe o esquema, a espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então vem comigo, bora assistir juntinho aqui naquele mesmo esquema, e sem mais enrolação, bora para o que interessa, direto para o Reache, é claro, depois de nossa vinheta. Valeu, bora! Alexandre Mária! Resident Evil 4, um jogo que foi lançado em 2005, e que até hoje seus mistérios intrigam seus jogadores. Parece que cada vez que o reanalisamos, encontramos algo novo, algo fascinante para um clássico em sua época. E um dos maiores mistérios desse jogo, é a história por trás de suas armas biológicas, criaturas e inimigos do game. Como surgiram, qual sua origem? O jogo nos diz claramente. Mas, analisando as informações nas entrelinhas, podemos então deduzir várias teorias sobre. Durante o castelo no game, nos deparamos com duas criaturas misteriosas. Desde o primeiro momento que vemos o Ramon Salazar, é notável que ele nunca está sozinho. Sempre está acompanhado de seus dois guarda-costas. Que em certo momento, durante a campanha do game, Ramon, em um ataque de fúria por Leon ter sobrevivido à sua armadilha, ordena que um desses guarda-costas vá atrás do agente para o matar. A criatura o obedece. Ela persegue e caça Leo como um predador altamente treinado. Habilidoso e estratégico, somente quando Leo se encontra encurralado, é que ele se revela. Criatura essa, que é conhecida como... Verdugo. Cara, esse é brabo demais, mano. Na moral. Eu lembro que quando lançou esse jogo, eu estava trabalhando no Bob's ainda, cara. Eu lembro que eu estava trabalhando no shopping, lá de Botafogo, acho que é o Rio Sul. Aí tinha uma loja de games lá, que estava mostrando a... Estava mostrando tipo o trailer desse game. Cara, eu fiquei assim olhando e falei, mano, muito top. Pra época, assim, eu fiquei, cara, muito legal, mano. Jogo maneiro, assim. Não tinha aquela condição na época, né, de comprar um Play 2. Mas quando ouviu, eu fiquei impressionado. Então, cara, é mó nostálgico ver isso aqui. Esses seres são, talvez, as duas criaturas mais misteriosas desse game. Não há notas e nem falas contando suas histórias ou como foram feitas. E nem mesmo como são chamados. Você já reparou nisso? Simplesmente não existem essas informações. Nem mesmo o nome Verdugo, ao qual estamos acostumados, está presente no game. Então como sabemos que o nome dele é Verdugo, se nenhum próprio jogo nos diz esse nome? A resposta é simples. O que acontece é que juntamente com o game, saíram também livros oficiais da Capcom, descrevendo os inimigos do jogo. Tal como Resident Evil 4, digital... Biohazard. E essa criatura, sem nome no game, foi chamada de Verdugo, nesses livros, ou arquivos digitais. E juntamente com seu nome, também foram reveladas informações cruciais para entendermos um pouco de sua origem. Informações essas que revelam que essas duas criaturas misteriosas, foram criadas através da combinação de DNA humano com dissetos implantados junto ao Las Plagas. Sem muito aprofundamento. Os Verdugos, a qual o nome Verdugo significa carrasco em espanhol, foram criados pela seita Luz Iluminados, e sendo eles apenas duas existências, seus principais papéis é servir como guarda-costas pessoais de Ramon Salazar, o oitavo Lorde do castelo. Os Verdugos escondem sua aparência mutante através de mantos longos que cobrem boa parte de seus corpos. Os mantos são das cores principais da seita Luz Iluminados, um vermelho e outro preto, com os detalhes intercalados. Cara, ia ser mó da hora se o Verdugo aparece com essa roupa primeiro, enfrentando o Leon, aí depois ele se revelasse, tipo, rasgando lá tudo assim, porque, cara, ia ser muito da hora. O Verdugo de manto vermelho foi o que recebeu a ordem para matar Leon. Durante a perseguição contra o agente, essa criatura descarta seu manto para melhor locomoção e agilidade. E apenas após o Leon estar encurralado, o Verdugo aparece e sua real forma é revelada. Agora eu só não entendi o porquê o Verdugo ele fica com essa lança na mão, lá perto do Salazar. Cara, uma máquina de matar dessa precisa ficar segurando lança? Não precisa, cara. Esse daí, mano, é muito louco esse bicho aí, cara. Os olhos são vermelhos e brilhantes, sua audíbula grotescamente grande e atípica, mão com apenas três dedos finos e afiados. E seu corpo todo insectoide é coberto por um exoesqueleto preto com uma longa cauda de ponta afiada como uma lâmina. Caraca. Esse ser é considerado por muitos jogadores como o inimigo mais difícil do jogo e com razão. Esse seu exoesqueleto é resistente como aço, o que lhe dá uma poderosa defesa contra tiros. Pequenos calibres nem fazem cócegas nele. Apenas tiros de maior calibre o faz se mover. Muitas vezes ele até desvia do tiro ao estilo Matrix. Caraca, mano, na moral, esse bicho é muito brabo, mano. E veloz. Dê uma olhada nessa cena tirada de um vídeo gringo. Veja a velocidade a qual ele chega até o Leon. É insanamente rápido. Caraca, mano. A audácia representa movimentos de braço e coluna ereta idêntica à de seres humanos. O jeito mais fácil de derrotá-lo é usando os cilindros do nitrogênio ao seu favor. Os cilindros o deixam congelado momentaneamente, o que o faz mais lento e bem menos resistente. Caraca, mano. Também existe a possibilidade de simplesmente esperar o elevador subir para então fugir desse poderoso inimigo. Apesar de ser possível fugir quando fazemos, esse verdugo nunca mais aparece de novo. Por isso eu considero como oficial a linha temporal que o Leon o mata aqui mesmo. Pois não faz o menor sentido uma criatura forte como essa não continuar perseguindo o Leon após ele descer do elevador, correto? Então aqui é o fim para o verdugo de Man. Ainda mais o elevador merda daquele, cara. Ele só chegava ali e fazia com... pegava a mãozinha dele e cortava lá os cabos e já era o Leon. Mas enfim, essa parte aí é o que o jogo tinha que continuar. Então é perdoável mas ao mesmo tempo não. Manto vermelho. Já o verdugo de Manto Preto foi o que continuou ao lado de Salazar até o fim. Guarde bem essas palavras. Até o fim. Depois de Leon derrotar o verdugo de Manto Vermelho, nós só que vemos Salazar e o de Manto Preto quando chegamos na torre do castelo. Durante a cutscene, Leon joga a sua faca na mão de Salazar o acertando e o ferindo e imediatamente o de Manto Preto saca a faca da mão de Salazar e com uma habilidade incrível a lança de volta para Leon a uma velocidade tão grande que quase o mata ali mesmo. Isso é, se você apertar o que sai na tempo. E após isso, ele simplesmente acompanha Salazar no elevador, sempre o guardando sem tentar mais nada contra o Leon para não se separar de seu Lorde. Leon após subir a torre os reencontra. Salazar faz seu discurso enquanto o de Manto Preto fica ali, sempre ao seu lado. Dessa vez, sem capuz. No fim, Salazar se une a essa plaga planta gigante e sem reclamar o seu fiel companheiro de Manto Preto também é pego por essa planta para fazer parte dessa estranha fundição. O resultado é esse monstro gigante bizarro com essa cabeça que vagamente lembra o Verdugo com essas mandíbulas inconfundíveis. Em poucos instantes eles seriam derrotados. E aqui é o fim para o Verdugo de Manto Preto juntamente com seu Lorde. Como podemos constatar, essas criaturas são muito diferentes de qualquer outro inimigo visto no game. Analisando suas interações com Salazar e Leon percebemos que eles têm uma inteligência maior que o comum de uma arma biológica sendo capazes de obedecer não apenas ordens mas também de agir de forma independente. A todo momento sempre estão ao lado de Salazar sempre estão guiando a Ashley sempre estão agindo como seres inteligentes dá para perceber. O de Manto Vermelho obedeceu a ordem de Salazar de matar Leon e ele logo pensou numa forma de matá-lo. Ele pensou em como executar sua missão não apenas no objetivo que era matá-lo. Ele usou táticas minuciosas e foi extremamente habilidoso e estratégico tanto que esperou até que Leon se encurralasse para aparecer. O de Manto Preto assim que liu a certa faca da mão de Salazar sem nenhuma ordem apenas sacou a faca e arremessou de volta a fim de proteger seu senhor. Ele não precisou ser mandado para isso ele fez com vontade de pronto Primeira vez eu morri assim quando eu plantei eles aí nessa parte Isso torna os verdugos em criaturas complexas de se entender De onde será que vem toda essa inteligência? Pois veja ganados são totalmente controlados pelas plagas e por esse motivo suas inteligências é bem questionável sem contar que eles são apenas marionetes mandadas por Cedra Salazar e Vitor São dependentes da ordem de uma plaga mestre para executar suas ações assim como revela a página final do livro Incubate que eu fiz um vídeo aqui no canal chamado A Verdadeira História dos Ganados Muito bom Assisti Assista depois Já os verdugos se mostram extremamente habilidosos e com inteligência própria para executarem suas próprias ações Isso me leva a algumas teorias E se por um acaso as duas pessoas que foram transformadas em verdugo usando o DNA de inseto com as plagas tiveram apenas alterações de seus corpos que os deixaram extremamente fortes mas ao mesmo tempo mantiveram traços de suas mentes humanas originais Isso explicaria o porquê deles serem inteligentes Porque apesar das mutações terem alterado seus corpos pode ser que suas mentes tenham continuado intactas Além disso os dois verdugos tem algo em comum Eles demonstram uma forte ligação com Salazar Uma ligação maior do que ser somente uma marionete mandada Eles são leais a Salazar É diferente O que me leva a crer que as pessoas que foram transformadas nesses monstros foram pessoas leais a Salazar Com a transformação mantendo suas mentes intactas Isso explicaria além de suas inteligências a forte determinação que eles têm em proteger seu Lorde De repente eles tiveram também algum treinamento militar para ter essa habilidade toda não sei aí foi aprimorado com a transformação enfim Isso nos leva a uma das notas que encontramos no game durante o castelo Seu título é Memorando do Mordomo Sabendo que o senhor Salazar não tem família Lord Sadler deve ter usado sua forte fé nos dois dominados em sua vantagem convencendo o senhor Salazar em desfazer o isolamento das plagas feito por seu antecessor Senhor Salazar nunca faria algo assim a não ser se estivesse sendo usado de alguma forma eu devia ter percebido o esquema sujo do Lorde antes sinto que sou parcialmente responsável por tudo isso não tenho ideia do que o Lorde está planejando mas o senhor Salazar está sendo usado porém já é tarde Senhor Salazar já recebeu a plaga em seu corpo não há mais volta uma vez que se transforma em adulto no corpo o parasita não morre a não ser que seu hospedeiro morra não há cura talvez senhor Salazar estivesse vagamente ciente dos planos do Lorde o tempo todo mas é difícil saber de qualquer forma não há mais o que eu possa fazer servir a família Salazar por gerações estou preparado para continuar com meus serviços até o fim e aqui termina essa misteriosa nota do mordomo de Salazar um mordomo que segundo a sua nota serviu a família Salazar por muito tempo e vemos que ele quer o bem de seu Lorde de Salazar e ele se sente culpado por não perceber a desgraça que seria o Salazar romper o cerdo das plagas e temos fortes razões para crer que esse mordomo é hoje um dos verdugos um mordomo é alguém que cuida serve e sempre está próximo da pessoa a qual ele é leal assim como as criaturas sempre estão perto de Salazar não é por acaso que o jogo não disponibilizou essa nota com o nome de um personagem que supostamente nem sequer aparece no game pelo menos não na forma humana o interessante dessa nota é que ela conta a história da perspectiva de uma pessoa próxima a Salazar dos acontecimentos para a ressurreição do Las Plagas informações importantes para próximos vídeos então amigos para mim é óbvio que o mordomo é um dos dois verdugos porém agora qual deles e sendo o mordomo um quem será o outro antes dessa próxima parte da teoria vamos nos aprofundar no nome verdugo primeiro eu tentei encontrar no jogo onde diz que o nome da criatura é verdugo e não encontrei não tem notas e nem o bonequinho deles como do salvador para dizer seu nome mas como dito no começo do vídeo todos os arquivos oficiais da Capcom o chamam de verdugo é por isso que sabemos qual é o seu nome porém agora preste atenção sempre 100% das vezes o nome verdugo só se refere ao que enfrentamos ou seja o de manto vermelho e como já dito anteriormente verdugo significa carrasco em espanhol para quem não sabe o trabalho de um carrasco é simplesmente executivo ah caraca duas horas depois ué tá todo mundo cansado de saber dessa merda toda hora fica falando esse negócio que saco só pra me atrasar aqui daqui a pouco tá tocando de novo acho que tá faltando 3 minutos vamos ver se dá tempo vai tocar de daqui a pouco mas vamos continuar aqui matar pessoas que são condenadas seja por um rei ou pela lei ou por um lorde que no caso é o Ramon e foi exatamente o que Salazar ordenou a ele que matasse o Leon isso me leva a crer que apesar de ter me referido aos dois como verdugos até agora apenas o de manto vermelho é o verdugo apenas ele é o carrasco e basta pouco para chegar à conclusão de que quem foi originalmente o mordomo é o de manto preto ele sempre aparenta ser calmo e quando viu seu lorde ser ferido por Leon rapidamente reagiu sem precisar ser ordenado a fim de protegê-lo e ele sempre ficou ao lado de Salazar ele poderia ter tentado acabar com Leon ali mesmo que dessa vez sem nitrogênios para ajudar seria extremamente difícil derrotá-lo mas não se o mordomo apenas o seguiu pois não usaria deixar seu lorde só nessa situação porém se deixem aberta a identidade do verdugo o carrasco de vermelho quem seria a pessoa que o originou então eu criei uma teoria eu achei bastante interessante o meu palpite é que assim como o mordomo a família Salazar poderia ter um carrasco para executar pessoas que fossem condenadas pela morte por seu lorde ou pela lei um carrasco devia ser alguém treinado pois ele é um carrasco e isso pode ajudar a entender a incrível agilidade e táticas que o verdugo tem que foram só amplificadas com o seu novo corpo e talvez por esse motivo ele seja o que veste o manto vermelho pois perceba que os que se vestem de vermelho no castelo são os que ocupam cargos mais elevados e que são mais fortes do que os demais e esse pode ser o caso do verdugo um foi feito para matar e o outro para proteger e talvez justamente pelo carrasco e mordomo serem conectados a família Salazar foram eles os dois escolhidos para esse experimento doentio de criar uma arma biológica com DNA de inseto junto a plaga eu fiquei oh caraca acabei coisando aqui sem querer fico imaginando já pensou lá aquele mordomo do Batman o Alfred se ele o Batman vai fazer vamos fazer um experimento louco aqui deixa eu experimentar em você ele deixar tem que ser muito doido também para permitir se bem que de repente não me deixaram esses caras aqui sei lá vamos ver ai caceta estou falando sempre que é isso acho que acabou 3 vezes seguida 3 vezes e 3 vezes bota seguida é complicado vamos continuar aqui porém é uma criatura tão instável que não conseguiria ser controlada pois as mutações apesar de os deixarem extremamente fortes ao mesmo tempo suas mentes ficavam incontroláveis eles precisariam de um motivo uma conexão uma vontade real para agirem a seu favor no caso desses dois Ramon é a conexão as suas mentes já estavam fortemente ligadas a um forte senso de proteção a família Salazar o carrasco apesar de tentar com maestria falhou com seu Lorde em sua última ordem e o mordomo sabendo da vontade de seu Lorde aceitou seu destino e se fundiu a ele onde ambos morreram derrotados por quem se fundiram para matar o mordomo morreu juntamente com seu Lorde que tanto queria proteger cumprindo suas palavras escritas em seu memorando o servindo até o fim interessante gostei da teoria esse vídeo vai ficando por aqui se gostaram deixe seu like e compartilhe para me ajudar a continuar com esse tipo de trabalho para vocês e claro ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos de outras criaturas que ainda faltam e você acredita que o de manto preto é um mordomo? o que acha da teoria do carrasco? deixe aqui nos comentários não achei bem plausível não dá para acrescentar não se escolhe de algum ponto se concorda de outro ponto se tem uma teoria a complementar fiquem livres para isso isso que é legal vamos mover a comunidade se não tiverem visto clique em um desses vídeos que está aparecendo na tela agora Master falando aqui e se despedindo beleza falou e é nóis cara esse inimigo aí é brabo demais então é isso galera esse foi o vídeo do Master Reset eu gostei demais aqui da teoria do Verdugo a teoria que ele apresentou aqui nos finais aqui foram bem interessantes e plausíveis na minha opinião é cara eu não tenho muito o que falar em relação a teorias porque eu não fiz essa pesquisa igual ele fez de ir lá buscar qual jogo que está e tal informação e tal então eu meio que concordo aqui com ele justamente por falta de pesquisa da minha parte beleza eu particularmente achei plausível tá bom como eu já falei para vocês e repito o jogo do Resident Evil 4 quando eu joguei na época eu não sou do tipo igual o MF que fica pegando item por item e fica lendo o que aquilo faz não sei o que tal não eu pego eu sou mais objetivo eu pego aquilo dali e já vou e vou passando as histórias lá e quero ação quero porrada quero sangue tá ligado desse jeito mas eu achei muito legal eu gosto muito desse jogo e esse é o melhor vilão na minha opinião assim ele é um mini boss cara muito difícil mais difícil até do que muitos bosses mas é isso eu vou ficando por aqui o link desse vídeo estará na descrição para vocês ir lá e deixar like o cara que ele merece e eu vou ficando por aqui obrigado a todos aguardo mais vídeo do negão até a próxima e valeu eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Alexandre Nária até parece que um assim chameleza oi bom já que você gosta de falar merda então não peraí não 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 Alexandre Nária Peeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah